Fala aí galera ligada na Band Brasil, mais uma vez aqui com um vídeo bem rápido e dessa vez eu tô muito feliz porque eu esqueci desse pequeno detalhe e eu só tô postando agora mas basicamente o Dementry ele basicamente confirma que as histórias e tradições estabelecidas em Band of the Dark Revival 100% serão suportadas em Band of the Dark Revival, ou seja, tudo que aconteceu em Band ainda continua com a mesma ideia, com a mesma tradição, com a mesma história em Band of the Dark Revival o que deixa a gente um pouquinho confuso porque ele falou que não era meio que uma continuação ele não falou que era um Band 2, mas agora ele fala que continua a mesma história, não fez tanto sentido mas como eu disse no vídeo da Timeline, e eu vou continuar acreditando nisso que vai continuar a mesma história, vai continuar com as mesmas tradições de história só que contada de uma maneira diferente, ou de uma maneira diferente, de um universo diferente, quem sabe de uma outra pessoa, quem sabe, nós ainda não temos certeza, mas podemos confirmar que vai acontecer alguma coisa parecida eu esqueci faz um tempo já que ele tuitou isso, foi dia 28 de março de 2021 e eu esqueci de mostrar isso pra vocês, mas foi uma coisa muito interessante e basicamente esse aqui foi o vídeo de hoje, foi bem rapidinho mesmo, só pra mostrar pra vocês esse acontecimento, ele basicamente confirmou o que tava acontecendo e é isso, vejo vocês na próxima, valeu e falou o que foi o vídeo do 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 vídeo Obrigado.